Música Sodré, a massa completa 40 anos Uma parceria tua com Jorge Portugal Como é a história dessa música? A história é muito mágica, sabe? Porque o refrão nasceu em 1976 E eu falei com Portugal Eu disse, Portugal, eu quero fazer uma música Que fale todo tipo de massa Massa é um vocábulo riquíssimo Música Música E aí, menino, eu tenho a prova de Jorge Portugal Eu estava dormindo, assim, numa cesta Que parte do Cajueiro, lá na Língua Jesus dos Pobres Então, quando pintou O meu ruído, eu dormi Acordei, assim, silêncio total Nem passarinho estava cantando Corri lá no gravador daqueles Ai, uau, 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 sei lá Bota a fita, né? Eu aproveitei a cesta em ré E eu fiz aquela parte Jorge Portugal Eu entreguei ele de manhã Eu peguei um monte de palavras De tardinha, depois da cesta Ele me trouxe, assim, orgulhosíssimo Um sorriso desse tamanho Eu peguei Eu já tinha a música toda na cabeça E comecei a chorar Música 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 A dor da gente Tão de ninguém Bacanhado Tão de ser pisado Tão do rabo Tão da pedra Que salta os olhos Tão de vida Assombrado Naquele momento ali no Ikeba Aquela efervescência do Intercenas Em 80 surge a música Massa no festival Qual foi o impacto dessa música Para as artes que eram feitas na Bahia? Dancei muito Eu aproveitei muito Toda a contribuição que o Sangue e Raça Trouxe para o nosso grupo de dança O grupo Intercena Foi a primeira vez que eu ouvi Chula Que eu participei E acho assim Massa é um hino É um louvor a Santa Mara Eu acho assim Uma coisa espetacular Massa É muito interessante isso Porque a letra é uma letra de resistência Mas o ritmo Por ser um ritmo pulsante Dançante A Chula tem isso A clave do Kabila traz isso As pessoas não percebem Que estão efetivamente se levantando É um brado É um grito Contra a opressão A dor da gente É dor de menino aganhado Menino visibilizado Tem um raldo muito apenado Que salta os olhos Com a longeiria do Kabila